Já tínhamos dado conta da saída da Crista Rainha da LX Factory em Lisboa. É no novo restaurante Contra, nas docas, que a vai encontrar. Com um menu bastante diverso, uma aposta forte no bar e também muita música. As refeições podem começar com um couvert completo e criativo. Como qualquer negócio de sucesso, a aposta na qualidade dos seus produtos também se aplica aos seus parceiros. A Whiter providencia uma gama de produtos e serviços para a higienização do seu espaço. Oferecemos segurança e inovação, tudo para o seu bem-estar e para a melhor qualidade dos seus produtos e serviços. Temos uma gama completa de produtos para higienizar o seu WC. Desde os secadores de mãos aos dispensadores automáticos e desinfetante para equipamentos mictórios. Disponemos também de contentores de higiene feminina para a máxima higiene e limpeza do seu WC. A Whiter, o seu parceiro para uma limpeza segura. A Whiter, o seu parceiro para um movimento. A Whiter, o seu parceiro para um movimento. A Whiter, o seu parceiro para um movimento. Obrigado.